Oi, tudo bem gente? Que saudade que eu tava de gravar vídeo aqui pro canal e agora sim estou de volta, consegui organizar um pouco a minha vida apesar dela estar uma loucura e agora vai ficar uma loucura maior ainda mas agora sim acho que eu consigo gravar vídeos pro canal. Bom, quem me acompanha já no canal e me conhece já deve ter reparado que eu cortei o cabelo, sim eu já tinha mostrado lá no Instagram, então se você não me segue ainda vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pessoal pra vocês acompanharem então sempre eu posto as coisinhas que acontecem na minha vida por lá coisas que chegam aqui, enfim, várias novidades e tava uma correria por aqui porque eu estava atrás de bater as minhas metas do ano então se você acompanha o canal há mais tempo tem um vídeo aqui que eu falo sobre minhas metas pra 2016 então eu estava aqui correndo atrás de uma delas e eu consegui gente, essa meta vai se tornar realidade dentro de poucos dias finalmente eu vou realizar o meu sonho de fazer um intercâmbio esse é um sonho que eu tenho de muitos, muitos anos e nunca dava pra fazer porque vocês já sabem eu tinha outras metas na frente, outros sonhos, né? de ter minha casa própria, de casar e tudo mais e aí os anos foram se passando, né? e agora depois dos 30 anos, agora eu tô com 32 anos eu falei, não, gente, agora é agora ou nunca como eu não tenho filho ainda, então é mais fácil, né? amanhã eu vou ainda pra Belo Horizonte, em Minas Gerais que eu quero conhecer porque eu não conheço BH ainda vou ficar 4 dias lá pra fazer alguns workshops que não tem nada a ver com intercâmbio são coisas de trabalho, né? estudo sexta eu fico ainda a metade do dia então acho que vai dar pra conhecer um pouquinho da cidade e não muita coisa aí eu chego aqui em São Paulo mais pro final do dia vou ter que lavar minhas roupas ainda deixar secando porque não sei nem se vai secar então vou usar a minha lava e seca, né? graças a Deus tem uma lava e seca pra me ajudar e a cidade que eu escolhi é Toronto, no Canadá então eu estou indo para o Canadá Luísa que está no Canadá estava no Canadá e é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família menos Luísa que está no Canadá e ontem eu fui fazer o checklist na agência e tudo e não saiu ainda a minha casa que eu vou ficar então eu tô bem preocupada com isso porque hoje já é terça-feira e eu não tenho ainda nem o endereço de onde eu vou ficar nada, nem o nome da pessoa nem o e-mail, nem nada mas ele falou que até sexta-feira sai então tipo, sexta-feira eu vou estar chegando de BH e vou ficar sabendo da casa de família no sábado eu já embarco domingo eu chego lá e segunda eu já tenho aula então, tipo, tô ficando doida aqui ai, eu não falei o motivo, né? que eu tô indo lá é pra estudar inglês mesmo eu não vou fazer faculdade, nada disso eu vou ficar lá por um mês queria ficar mais mas como vocês sabem eu sou casada e aí complica, né? é muito tempo pra ficar um longe do outro como a minha irmã ia tirar férias na empresa dela então eu convidei ela se ela queria ir comigo, né? porque eu já ia em setembro mesmo e aí calhou de dar tudo certinho ela conseguiu tirar as férias em setembro e ela também tem vontade de fazer intercâmbio então, né? melhor a hora não tinha então a gente vai juntas só que chegando lá, né? cada uma faz um teste na escola e cada uma tem um nível de inglês então eu não sei se a gente vai ficar juntas eu acho que não acredito que cada uma vai ficar num campus diferente porque essa escola que a gente escolheu tem vários campos por Toronto até mesmo porque seria ruim ficar o tempo inteiro falando português, né? e o nosso objetivo lá é aprimorar o inglês não é isso, gente eu acho que vocês vão ter várias perguntas aí e se vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas sobre intercâmbio agora é a hora então deixem nos comentários espero que vocês curtam essa série de vídeos que vai ter aqui no canal espero que eu possa ajudar vocês que têm vontade também de fazer intercâmbio pode ser depois dos 30, antes dos 30 enfim, com qualquer idade depois dos 40 enfim, eu acho que não tem idade pra fazer intercâmbio basta ter vontade e fazer suas economias também parcelar um pouco e tal a gente sempre dá um jeito quando a gente quer, a gente vai atrás e consegue, né? se vocês quiserem me seguir nas redes sociais vocês conseguem saber mais coisas assim do dia a dia que eu vou postar toda hora porque no YouTube eu não vou conseguir ficar gravando todo dia, né? eu vou assim, juntando algumas partes dos dias e tal e vou gravando pra vocês dando dicas, enfim mas no Snapchat vai ser bem mais fácil mostrar pra vocês lá no Instagram também que tem agora o Instagram Stories então me sigam lá o Snapchat é Bruna Underline Dalsim o Instagram é Bruna Dalsim Tudo Junto e tem o Instagram também do blog que é o Comprando Meu AP Underline Oficial e tem também o meu Facebook do blog que é o Comprando Meu AP e o blog também que é o Comprando Meu AP.com.br eu vou continuar postando lá então vão continuar com os posts normalmente lá no blog mesmo na viagem eu vou continuar postando então é isso, gente tô arrumando as malas e agora, né, partiu BH e depois partiu Canadá um super beijo e até mais e aí e aí e aí e aí e aí